Música Vou fazer uma bebida quente, muitos conhecem por quentão e outros por vinho quente. Para me iniciar, eu já tenho uma panela aqui no fogo, vou caramelizar meia xícara de açúcar. Vou colocar a cravo da índia, a quantidade de agosto, coloquei pouco e dois pauzinhos de canela e agora eu vou mexendo até caramelizar. Ó, o açúcar derreteu, caramelizou, agora eu vou colocar meio litro de água quente. E vou esperar esse caramelo aqui derreter. Ó, como eu coloquei água quente, o caramelo já derreteu, a cor do caldo que ficou. Agora eu vou colocar um litro de vinho, estou usando o vinho seco, se for suave fica muito doce, viu? Vou colocar mais meia xícara de açúcar e uma maçã inteira cortada com a casca. Eu cortei ela na água, que é para ela não escurecer. Agora eu já escorri a água, vou colocar aqui. Vou mexer. E agora é só deixar ferver. Bom gente, aqui a bebida ferveu de 5 a 10 minutos, então aqui ela já pegou o sabor da canela, do cravo, a maçã cozinhou, pegou o sabor também, o teor alcoólico baixou, porque ferveu, né? Então aqui agora eu vou retirar do fogo. Está prontinho para servir. O ideal é servir ela quente, como está aqui. Quem preferir ela mais docinha, pode colocar mais açúcar, fica a gosto. Então é uma receita simples, porém sugestiva para essas épocas de noites frias. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto